Bom dia, boa tarde, boa noite, minha consagrada, meu consagrado, meus queridos ouvintes. Eu sou o Alex Ribeiro Beato e sejam todos bem-vindos ao Bem-Estar Capital. Vocês acharam que a gente não ia falar sobre política hoje? Esse é o podcast dos liberais antilibertários. E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bem-Estar Capital. Eu sou o Julio Altoé e hoje eu vou apresentar essa bagaça no lugar do Alex Ribeiro, que não pôde estar presente conosco. Junto comigo hoje a gente tem o diazinho, falam oi aí pra galera de Elson. Oi galera. E o nosso querido Felipe Dessoy, nosso internacionalista que de vez em quando participa aqui, que a gente já tá explorando ele. E aí rapaziada, beleza? É nóis. Tamo junto. Galera, no último episódio do Bem-Estar Capital, a gente falou sobre guerra cultural e democratização de plataformas. Ficou um episódio bem legal, confiram lá, vale a pena dar uma escutada, já tá na nossa plataforma. Nesse episódio a gente vai falar sobre alguns temas, né? A gente não tá tendo tanto acontecimento aí na nossa política nacional. Desde que o Carluxo desligou o Twitter, a gente tá tendo um problema de forma pauta aqui nesse Bem-Estar Capital. Tá difícil, não tá não, Jair? O Twitter do Carluxo era o principal incendiador desse país. Mas, todavia, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma questão, questões dos cassinos aqui no país, que a gente tá querendo uma fala aí do nosso Ministro do Turismo, a gente vai devagar sobre. Vamos falar um pouquinho sobre o AI-5, que foi um tema muito comentado essa semana. E alguns outros assuntos mais que vão desenrolando à medida que a gente vai conversando. Vamos começar? Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o Político Público. Oi, oi, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa semana, nesse fim de ano, nesse dezembro. Tipo, eu não consigo acreditar que a gente já tá em dezembro, cara. Tipo, eu jurava que a gente já tava, sei lá, em março de 2032. Esse ano passou devagar. Esse ano parece que, tipo, eu envelheci 10 anos. Tipo, não sei, eu perdi a noção do tempo. O Júlio falou agora... Pô, mas eu tive essa percepção também de você, Gelson, olhando assim, você tá uns 10 anos mais velho, né? É, isso é estresse, cara. Só fazendo um adendo, né? Obrigado. É a gordura, mano, é a gordura. Eu tenho que começar a me alimentar melhor. Mas, então, esse ano realmente foi um ano de estresse. A gente foi um ano de esse choque político com a entrada de um novo perfil presidencial, de uma nova família presidencial, de um novo perfil de comunicação político e sociedade. Agora a gente tá mudando de novo, instrumentando um pouco mais de tranquilidade, porque o Carluxo saiu. Obrigado, Carluxo. Tipo, tipo, meus nervos, meu sistema nervoso agradece. Eu agradeço essa tranquilidade que você me proporciona em ficar longe da rede social. Mas, nesse meio tempo, tipo, quando a gente tá começando um pouco de tranquilidade nessa questão de drama, nessa questão de diálogo político, a gente pode voltar a discutir coisas um pouco mais construtivas e substanciais, fora dessa agenda de costumes. E hoje um dos principais discursos, um dos principais debates públicos de interesse nacional é a reativação da economia e a aceleração do crescimento. O Brasil tem apresentado alguns números animadores pro ano que vem, né? Todo mundo tá apresentando uma boa perspectiva de 1%, 1,5%, 2% de crescimento. Isso é bom. Mesmo que seja inicialmente, isso é bom. O desemprego estabilizou, mas acho que é sazonal. É muito cedo pra dizer se ele vai continuar assim. E agora a gente tá discutindo o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, a parte dessa questão industrial, a parte da questão de serviços, a gente tem uma agenda que foi muito discutida. Ela teve um destaquezinho interessante durante a campanha eleitoral, mas aí ela morreu por causa da reforma da Previdência e de outras reformas essenciais, como a tributária administrativa. É a questão do turismo. O Brasil, a gente tem uma vantagem competitiva, uma vantagem comparativa muito grande quando se analisa nosso potencial pro turismo. Agora, ainda assim, a gente não tem grandes números, né? Tá vendo uma notícia? O atual diretor da Embratur, que foi promovido à agência, ele disse que o Brasil hoje recebe menos turistas que o elevador da Torre Eiffel. Porque o Brasil, por ano, ele recebe seis milhões de turistas. Naquele elevador da Torre Eiffel, por ano, passa sete milhões de visitantes. Então, a gente tá discutindo que aspectos interessantes podem ser, que aspectos podem ser implementados pra melhorar essa circulação de pessoas, pra atrair investimentos imobiliários ou de serviços no campo do turismo, e como isso pode ser de forma sustentável. Um dos principais argumentos em favor de uma agenda turística, além da turismo ecológico, liberação de zonas de floresta pra turismo e hotéis, e construção de resorts e espaços, tá a questão dos cassinos. O cassino é um ambiente turístico, é um ambiente que proporciona turismo e circulação de capital no mundo inteiro. Las Vegas é um exemplo disso, Atlantic City nos Estados Unidos é um exemplo disso, Macau, na Ásia, é um exemplo disso. Então, o cassino é um fator determinante pra uma boa circulação de pessoas, e uma boa circulação de capitais no campo do lazer, no campo da atividade turística. No Brasil, a gente já teve cassinos e bingos autorizados no território nacional, porém, isso foi sendo alterado recentemente até. Bingos, acho que em 2010, antes de 2010 já foi interrompido. Cassinos, acho que desde a redemocratização. De todo jeito, essa nova iniciativa retornou ao debate. A expectativa, com a chegada dos cassinos, com a implementação de ambientes de jogos no Brasil, é que ele traga junto para o ambiente hoteleiro, para o ambiente de infraestrutura. E, a princípio, grupos americanos já disseram que se o Brasil liberar os cassinos, terão mais de 15 bilhões de reais de expectativa de investimentos, de foreign direct investments. Isso é só no campo imobiliário. Isso é só no campo imobiliário. Agora, questão financeira, questão de jogos, circulação de quantias para apostas, isso ainda pode ser aumentado. Agora, em questão imobiliária, se o Brasil liberar cassino, é 15 bilhões em investimento imobiliário. Ok, isso parece interessante. É mais um Brasil que tem um grande interesse em questão imobiliária. A questão é que isso ainda esbarra em questões mais morais e costumes. No Brasil, a gente tem uma cultura pouco sustentável, sensível. A gente não é um povo alegre, etc. Mas há um receio moralista, um receio cultural, de que uma cultura de cassinos possa prejudicar ainda mais o nosso ambiente cultural. Entre aspas, favorecer a prostituição infantil, favorecer a deterioração moral das relações, da família, etc. Essa é uma das principais pautas anti-cassino no Brasil. Também tem a questão da lavagem de dinheiro e fomenta modelos de financiamento de crime organizado. A história é que isso é superável. Isso é superável. Tem uma política de gestão de compliance que pode lidar com isso. Agora, um dos pontos que mais me causa estranheza é o realce da pauta moral nesse bloqueio de cassino. Eu queria conversar com vocês a respeito disso. O que vocês acham, qual os impactos de uma agenda de jogos no Brasil? Bem, se não se importar, eu vou começar. Assim como... Bem, eu não sou especialista em cassino, então eu sou bem suspeito de falar qualquer coisa, mas pelo menos no âmbito de liberdade individual, liberdade econômica, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, que a gente tem mais ou menos um exemplo semelhante. Obviamente, não é a mesma coisa, existem parâmetros totalmente diferentes, mas, por exemplo, a nossa guerra às drogas. É algo que nunca funcionou para a gente, por óbvio. O Uruguai liberou a maconha, claro, com certas restrições lá, só o governo pode produzir, etc. E, claro, teve um aumento circunstancial de violência, mas que não necessariamente é culpa direta, exatamente porque foi liberada a maconha, mas, dado todos os parâmetros, respeitando toda a análise, se a gente olhar, o Brasil já é feito, mais ou menos, um país que deveria ter uma cultura de cassino desde o princípio. Você, Carol Vítio, por acaso você não conhece alguém que apostou no jogo do bicho? Eu conheço, pelo menos, quer dizer, inclusive já tive conhecidos muito próximos que eram bicheiros, então, infelizmente, já é um exemplo mais próximo nosso que a gente consegue ter, mas fugindo um pouco do exemplo anedótico, através da liberação disso, e como o próprio Jelson falou, a gente poderia diversificar formas de renda que a gente poderia ter aqui no Brasil, e, claro, nenhum dos jogos vai sair, simplesmente, sem pagar nada. Obviamente, eles vão ter que pagar imposto, já é algo que entra nos cofres públicos, como se faz isso, aí tem que ter uma conversa mais séria com alguém mais especializado, obviamente, mas, enfim, e as outras questões, por exemplo, o aumento de prostituição infantil, que o Jelson falou, ou a Jotagem, ou diversos outros problemas, máfia, em tráfico, normalmente, se a gente for pegar um assunto e tornar ele um bode expiatório, como a gente faz, por exemplo, com a maconha, com drogas, ou qualquer outro assunto que você imaginar, de algum comportamento proibido moralmente, tanto moralmente quanto legalmente, a gente sempre vai ter um problema grande, porque proibir aquilo não necessariamente cessa que aquilo exista. Então, na minha opinião, e aí mais pessoal, a liberação disso mais favorece, ainda mais quando a gente tem o ambiente legal bem formatado, igual, igualitário, que a gente desculpa, e que trate de forma igual todos que entrarem neste mercado, todos que participarem deste mercado, e todos que tiverem algum outro interesse adjacente, pelo menos. Você falou do exemplo aí de jogos, querendo amar jogos permitidos pelo Estado, da Mega Sena, etc., e todas as cenas da vida, são jogos de azar também, da mesma forma, e a galera joga pra caramba. A única diferença é que você está permitindo isso aí pra um outro Estado, eu sempre tive um pouco de dúvida sobre essas questões de jogos, como você ganha permissão pra você lançar um jogo, porque alguns Estados possuem alguns jogos de azar, algumas instituições também, eu já vi que eles têm nesse estilo igual o Silvio Santos, aquela cena lá do Silvio Santos, que você vai pagando um carnezinho, o carnê do milhão, é uma permissão que você dá pra uma pessoa ou outra, porque algumas pessoas podem, outras não podem, qual é a diferença moral disso pra um cassino e tal, mas só complementando, eu concordo bastante com o que o Felipe falou, e eu acho que isso pode ajudar um pouquinho, assim, em turismo, principalmente se você tentar focalizar isso em regiões as quais a gente já tem a vinda de turista, digamos assim, sei lá, talvez umas praias do Nordeste, onde o acesso já é mais pra turista mesmo, o pessoal vem pra vir pra cá pra gastar dinheiro, porque deixa o pessoal gastar, até às vezes eu fico olhando, tem um pessoal rico que gasta dinheiro com tanta besteira, eu vou ficar reclamando, o cara tá gastando com um jogo pra deixar dinheiro aqui no Brasil? De forma nenhuma. Eu não acho que a gente tem que ficar sendo também o fiscal e trabalhando como pai e mãe de indivíduo adulto que tá cheio de grana e querendo gastar, não. Não, mas um ponto interessante sobre essa questão é o que o Júlio disse, essa conduta, essa cultura de jogos, essa atividade de jogos, ela já existe no Brasil em determinadas escalas, tem as loterias, tem a time mania, que foi uma forma de renegociação das dívidas dos times, que foi criada essa loteria, com marcas licenciadas, licenciadas, e também tem outras... Que não deu certo, aliás. Não deu certo. Tem umas coisas aqui no Brasil que não funcionam, a time mania foi uma que não funcionou, mesmo assim, os times de futebol eles se gerem muito mal. Isso é uma verdade. Mas tem outras atividades, promoções e loterias feitas em pequena escala, ou então online, que elas também precisam de autorização da Caixa Econômica Federal ou da Refica Federal ou de um órgão regulador pra ser exercido. Mas hoje a gente tem instituições que exercem atividades de jogos ou atividades de sorteio. A questão é que não há uma escala tão grande quanto um complexo hoteleiro que também é um cassino. Então, isso é um salto muito alto, mas nada que não existisse, nada de novo sobre o sol do Brasil. Eu queria levantar um debate que foi uma coisa que você comentou, Gels, que eu curti bastante, mas é mais a respeito do turismo, que a gente teve a fala ali de algum diretor de alguma coisa dentro da parte do turismo que poderia triplicar e tal, que são quais os pontos que a gente poderia melhorar pra aumentar o turismo. Se fala muito sobre segurança, né? E eu acho que nos últimos anos o Brasil teve, digamos, o filme queimado fora do país a respeito desse tema, porque teve uma propaganda muito negativa a respeito de segurança no país nos últimos anos. eu acho que até mudar essa fama leva um tempo e a gente realmente precisa, mas tem uma parte de infraestrutura também que eu acho fundamental. Eu, particularmente, pelo que eu já frequentei, que eu já conheci, são só os pontos principais do país, os pontos turísticos principais, que fornecem alguma infraestrutura mínima pra você receber um turista. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, talvez algumas praias mais turísticas, que você tem pessoas, por exemplo, que falam inglês. É uma coisa básica, né? A gente acha que não funciona muito, que não adianta, mas ter alguém ali que fala inglês pra você facilitar a comunicação é uma parada fundamental e eu só vejo isso mais em grandes centros e em alguns locais turísticos bem visados. Não é uma coisa que se consegue ir pro interior do Brasil e tem muito lugar aqui no interior do Brasil. Eu já conversei isso às vezes com uns parentes meus que tem um lugar aqui perto do... Aqui perto da minha cidade mesmo. Eu fico olhando pro lado da minha cidade, perto de onde eu fico, pra ver como isso poderia ser aproveitado economicamente. Tem um lugar aqui perto da minha casa, é exatamente 15 minutos da minha casa. É um lugar muito bonito, eu sempre gosto de ir pra lá porque você tem uma cachoeira e você sobe e você passa por debaixo de uma gruta. Parece aquela coisa meio de filmezinho assim, que você atravessa uma gruta e você sai e tem várias quedas d'água. E é um lugar, Gelson, totalmente sem estrutura, sem estrutura nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não é só estrutura no local. Você não tem placa, você não tem informação, você não tem informação na internet, você não tem nada. É um lugar que o próprio pessoal do estado, você poderia tentar ver quem faz esse turismo de interior fora do Brasil, que poderiam ter acesso a esse lugar, mas não tem estrutura nem a parte de você se localizar, tanto formação, quanto lá, sem dúvida nenhuma, não vai ter ninguém lá que consiga conversar com os caras porque ninguém fala inglês aqui nesse país, com raras exceções. Então, acho que são dois pontos importantes que eu queria que vocês comentaram sobre infraestrutura e segurança. Cara, acho que segurança é uma consequência direta de infraestrutura e bom regime fiscal. Tipo, o Rio de Janeiro, hoje em dia, o colapso de segurança pública deles é uma consequência clara da falta de regime fiscal sustentável e isso afeta, por consequência, a política de turismo deles, a capacidade de atrair turista. Hoje em dia, a primeira coisa que um turista ouve quando ele vai para o Rio de Janeiro é não anda com o celular amostra, não anda com joia e aí simplesmente não há mais condição de garantir a segurança de um turista no Rio de Janeiro. Também tem a questão da divisa, que o Rio de Janeiro também não consegue, não tem mais uma produção, uma capacidade de gerar PIB e renda adequada, tipo de ruas de petróleo e indústria cultural e bom, a indústria de cassinos apresentaria um divisor de águas para atividades de serviços locais. Porém, ainda assim, como o Júlio disse, um dos principais polos geográficos que tem capacidade competitiva para construir cassino e ser interessante seria a área litorânea e eu diria mais litoral sul, tipo Espírito Santo para baixo. Nordeste? Nordeste sim, mas eu... Eu acho que Nordeste, eu acho que o Nordeste tem muita cara que iam colocar um monte de cassino lá em umas praias dessas pobres pra caramba porque pra turista aí... Imagina um cassino em Fernando de Noronha, mano. Ok, Fernando de Noronha é polo... Como é que chama? Fernando de Noronha é meio de preservação, cara, ali não vai rolar. Sim, eu só tô falando que seria uma coisa que seria muito proposta do Bolsonaro. Tipo o quê? Fernando de Noronha? Fala com o cassino aí, tá ok? Não, mas isso é algo que ele quer... Essa é uma agenda mesmo que tá sendo discutida. Revisão de área de proteção ambiental pra construção de hotel e complexos hoteleiros e turísticos. Isso eu acho que é algo temerário de se discutir que não... Você acha? Eu acho que vale a pena discutir, mas só que eu duvido que o Bolsonaro faça a prova e dá a melhor forma. Eu acho que é uma coisa que eu acho que tem que ser explorado, mas tem que ser explorado com muito cuidado. Porque eu adoraria conhecer várias belezas do país com uma infraestrutura decente. Só que tem que ser aquilo, muito bem desenhado, muito bem regulado. O que eu duvido que uma equipe do Bolsonaro faça, principalmente considerando o Salles como ministro ali do meio ambiente. Ah, e outro de turismo também que tá... Ele caiu pelos laranjas, se não me engano. É, mas vamos lá, continuando. E só pra complementar, também recai muitas vezes em outras questões. No caso, Fernando de Noronha, assim, caralho, é um ótimo exemplo do lugar, que, desculpa pelo palmo, mas é um ótimo lugar pra você ir, etc. A gente teve, inclusive, aí, e aí, tiram as crianças da sala, teve lá a surumba lá dos famosos ali, do Noronha, e toda aquela história maldita. Mas, enfim, todo mundo ia gostar de ir num cassino lá onde teve aquela maldita de uma surumba. Mas a gente tem outros grandes problemas em cima disso. Por exemplo, Fernando de Noronha é um lugar que é protegido ambientalmente. A gente tem lá o exército e você não consegue fazer porcaria nenhuma que seja muito, por exemplo, colocar uma casa lá não é muito viável, etc. E a gente tem diversos problemas como esse. E no caso, como falaram, a gente não tem sequer logística pra isso. Como é que a pessoa vai chegar até Fernando de Noronha? Não tem a ver um comercial saindo assim tão livremente. E a gente também tem o mesmo problema de logística não precisa nem sair pra próxima ilha. A gente vai ter o mesmo problema de logística só pra seguir pelo menos no litoral brasileiro ainda mais seguindo a parte do Nordeste lá onde eu vivi uma boa parte da minha vida. Lá a gente tem um problema gigantesco de prostituição infantil. Histórias e histórias de caminhoneiro e também não só relatos mas a gente também tem indícios da polícia sobre diversos lugares que praticam a prostituição infantil. Então, pra que o turismo floresça nessas áreas e ele já floresce querendo ou não mas pra que o turismo de verdade floresça nessas outras áreas e no Rio de Janeiro e pra baixo a gente precisa ter uma não só segurança mas a gente também precisa ter logística e diversas outras bases diversas outras bases que consigam permitir que a gente consiga receber esse turista e dar toda segurança toda todo arcabouço pra que ele não tenha medo de vir pra cá porque querendo ou não se do jeito que tá a gente já tem pelo menos o Rio de Janeiro e aí como tem matéria da Veja já dizendo que é um dos 12 principais claro que o Rio de Janeiro tem em 12º mas ainda assim é um dos 12 locais mais procurados por turistas imagina se a gente tivesse o ambiente ainda melhorado não eu concordo completamente eu concordo completamente eu sou favorável a agenda de cassinos eu sou favorável a regulamentação do jogo ainda mais em um momento onde o Brasil precisa desesperadamente fazer divisa e tipo sem dar subsídio praticamente mas ainda assim essa questão da pauta moral da pauta de fragilidade social da exposição ou da hiperexposição de grupos vulneráveis como crianças em ambientes pobres que são submetidas a eventuais esquemas de corrupção de menores eu acho que isso é um problema eu acho que eu vejo uma certa legitimidade eu vejo uma certa substância não essa questão de corromper pai de família não essa questão de pauta moral em si mas esse tipo de infraestrutura esse complexo hoteleiro complexo de jogos a alta disposição a riscos ela pode colocar grupos vulneráveis em uma situação de risco e periculosidade então a gente tem que saber lidar com isso de uma forma sustentável o nordeste é um ambiente mais exposto o norte e o nordeste é um ambiente mais exposto a esse nível de risco que eu comentei com vocês isso é algo triste algo que não é algo que a gente tem que lidar de uma forma sóbria a gente tem que lidar com esse grau de exposição a gente não pode negar que ele não existe isso a gente não pode negar que ele existe é o mínimo que a gente pode fazer mas ainda assim a gente não deveria ter como agenda prioritária fomentar ou então hiper expor a gente tem que lidar de forma sustentável agora eu realmente não sei como é que a gente pode trabalhar esse tipo de exposição de risco esse tipo de exposição de grupos de uma forma sustentável eu acho que essa agenda de jogos a agenda de turismo é uma agenda viável é uma agenda necessária ela pode ajudar a ajudar a reaquecer a economia ainda mais em micro escala em escala urbana determinados polos ela pode permitir um adensamento populacional para onde as pessoas vão sair de cidades tipo 2.000 3.000 habitantes para ir para trabalhar na capital pode ser pode resultar em um bônus migratório orgânico algo que não aconteceu no Brasil há muito tempo mas ainda assim dependendo da forma como for implementado pode dar errado pode dar muito errado nossa sim a gente inclusive já tem um grande problema só da nossa imagem a gente já é queimado com o exterior há muito tempo não sei se alguns lembram mas a gente já teve diversos filmes queimando nossa imagem teve um antigo eu não vou lembrar o nome dele agora se eu lembrar eu deixo ali quem sabe a gente indica eu prefiro que não para não propagar ainda mais é o Turistas? deve ser é o que teve um pessoal dos Estados Unidos que veio para cá e aí eles acabaram no meio do tráfico humano quase que diretamente é onde um cara morre com facão ele morre sendo com golpe de facão esse é o Turistas com certeza eu não sei é um filme horrível e não precisa ir muito longe não precisa ir muito longe nos filmes se tu olhar por exemplo Veloz e Furiosos que fez no Brasil qual é a cena que o pessoal mais lembra lá? é o cara lá levantando o ar isso aqui é Brasil isso aí é uma concepção que a gente tem ao longo do tempo e é assim que o Brasil é visto lá fora bom nessa segunda parte eu queria trazer um tema um pouco menos polêmico mas ainda assim polêmico que seria essa fala do Guedes sobre o AI-5 ok a gente está em um cenário um pouco menos efusivo a gente está aprendendo a conversar a gente está tendo esse movimento para o centro mas ainda assim qualquer comentário no sentido da ditadura ele tem o potencial para acender o fogo no olho das pessoas isso é algo que eu acho lamentável o Brasil a gente tem uma história mal resolvida com a ditadura militar a gente tem uma história uma cicatriz exposta que eu acho que não vai sanar tão cedo mas tem um ponto interessante também que alguns grupos de interesse de todos os espectros eles não querem que essa cicatriz desapareça eles usam eles promovem saudosismo eles promovem malusão e bom esse tipo de coisa é algo lesivo para o debate público é algo lesivo para a construção de consenso e praticamente eu não sou favorável à menção eu acho que se você usar a ditadura o exemplo da ditadura qualquer fato que aconteceu na ditadura para construir um consenso para demonstrar uma hipótese ou para construir conhecimento eu acho que você deveria repensar um pouco o que você está falando eu não sou favorável a esse tipo é a mesma coisa que comentar tudo com o nazismo você tem que fazer uma equiparação com o nazismo então eu acho que está um pouco demais se tudo tem que ser comparado a Hitler então está um pouco demais infelizmente essa alusão veio do Paulo Guedes que é a última pessoa na face da terra que eu esperava não mentira a última não a última não mas eu realmente não esperava isso dele ele tem demonstrado uma capacidade de diálogo um pouco melhor do que quando ele começou no começo do ano ele tem demonstrado uma capacidade de construção de consenso e de sobriedade para dialogar para negociar pautas com o congresso daí ele vem e fala que não reclamem se o AI-5 acontecer mas gente tipo isso é uma coisa que eu não entendi mas agora um pouco é uma breve alusão é uma breve remissão histórica o que foi o AI-5 o AI-5 foi uma lei o ato institucional número 5 assinado em abril de 64 e foi um instrumento utilizado para suspender pelo prazo de 10 anos os direitos políticos mínimos de todos os cidadãos vistos como opositores ao novo regime militar instituído que foi o período ditatorial independente de quem fosse civil fosse militar fosse um membro do governo se ele fosse se considerado um oponente ou um inimigo de estado ele teria seus direitos políticos suspensos além disso também o AI-5 determinava que a eleição para o próximo presidente da república seria feita de forma indireta pelos membros remanescentes do congresso que não tiveram um mandato cassado então basicamente foi um ato que revogou totalmente o modelo político e o modelo de governo então você não tinha mais uma eleição você também não tinha mais direitos civis mais básicos você não vivia mais uma democracia como você pode analisar então é realmente uma ruptura antes você tinha um modelo de governo você tinha um regime político depois do AI-5 você não tem mais então foi um evento paradigmático e nisso deu essa suspensão dos direitos deu margem para todas as atrocidades que a gente está acostumado a lidar como seções de tortura assassinatos tortura e assassinato do Herzog por exemplo os movimentos as milícias antiditatoriais então usar mais como um argumento como um instrumento de debate ou de cunho político realmente é algo lamentável agora eu queria ver o que vocês acham dessa posição do Guedes como essa frase foi recebida como ela poderia ter sido melhor utilizada qual o impacto da assuntura do Lula nisso queria ver com vocês a respeito cara sobre isso tudo eu achei bem feliz a fala do Guedes e eu acho que o que o Maia falou é exatamente o que melhor descreve isso aí ele parece que fala isso da mesma forma que a gente gosta de falar que o pessoal da esquerda foi falando que tudo é nazismo parece que eles não estudaram o que é fascismo parece que está faltando um pouquinho de estudo sobre o que foi o AI-5 e o que o Maia falou para mim foi sensacional o nosso primeiro ministro sempre mandando bem é dar uma pesquisada o AI-5 eu acho que o governo está muito receoso de que haja manifestações aqui no país mesmo que convocado pelo Lula e tal e está com medo disso e está tentando já contra-atacar eu acho inclusive que as próprias declarações do governo são mais incendiárias do que deixar as coisas só quietas esperar o Lula ou sei lá quem a esquerda convocar mas o problema é como que eles tratam isso em uma democracia é normal você ter manifestação e não tem nada de errado em um grupo político convocar a manifestação que é um grupo de oposição ele está acerrando inclusive tem um áudio dele se quiser eu até boto aqui na edição agora vou por como vocês viram aqui ele falando que você tem que respeitar o governo Bolsonaro porque ele foi eleito democraticamente mas isso não impede de fazer oposição não impede de fazer manifestação é um direito legítimo dele do regime democrático fazer manifestação você não pode convocar um ai sim porque o cara está se manifestando eu acho que o Guedes ele está confundindo às vezes o que ele para mim o que eu acho que ele pensa que seria seria se vocês ficarem convocando manifestação sem sentido nenhum não reclame depois de ter propulência da polícia para proibir essa manifestação que já está errado eu acho que você você não deve usar a violência policial ou usar a polícia a não ser que você esteja realmente fazendo uma manifestação que seja violenta esteja depredando patrimônio público mas são manifestações pacíficas é o direito do cidadão você está numa democracia você quer essa posição e não ter manifestação por mais que você realmente acredite e eu acredito que não tem um motivo muito aparente agora para ter uma manifestação tanto que eu acho que se essa manifestação fosse chamada agora convocada agora pelo grupo político do Lula seria um fracasso total e eu acho que inclusive por isso que eles não estão convocando porque ele não está com tanta força assim a gente não pode pegar e tratar isso como manifestação de direita pode está tudo tranquilo toda semana o pessoal pode ir lá para a Paulista criticar o STF apoiar o Moro e blá 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 mas o pessoal da esquerda não pode se manifestar contrário onde está a democracia aí acho que está faltando um pouquinho de ditato entender como funciona o jogo democrático sim de fato quando é bem tortuoso quando o nosso governo acaba apelando muito apelando não na verdade ele fez uma fala somente infeliz eu imagino que não foi em Tassão do Guedes ao menos querer exaltar o AI-5 claro que a gente não parte do mesmo pressuposto que a gente fala dos outros correligionários do Bolsonaro mas ainda assim toda vez que a gente fala sobre a AI-5 é realmente um grande problema porque como o Gelsso falou e o Júlio também explanou é uma ferida aberta que a gente tem é uma coisa mal explicada é uma coisa que acabou passando muito em branco diante de muita coisa porque se vocês notarem a gente teve sim um baixo número de mortes pelo menos de acordo com a Comissão da Verdade então fica aqui pelo menos no meu papel que eu estudei um pouquinho sobre a Operação Condor e como os países tiveram quase como um ato de terrorismo de Estado em cima disso acabaram caçando muito todas as pessoas assim pessoas de esquerda pessoas que não necessariamente estavam envolvidos com qualquer outro grupo tecnicamente terrorista e acabaram formando todo esse aparato inter estatal inter que foi uma infraestrutura gigantesca entre países que se comunicavam que era a Operação Condor isso aliado pela isso foi tudo baseado pelo menos na doutrina de segurança nacional e através disso eles conseguiram pegar inúmeras pessoas no Chile inúmeras pessoas na Argentina principalmente no período de reorganização nacional de 68 a 73 posso estar errado em um ano ou dois aí me desculpe mas enfim é uma problemática gigantesca só porque as pessoas tendem a diminuir o que foi o AI-5 tendem a diminuir o que foi a ditadura e não é porque foram 500 pessoas que foram mortas de acordo com a Comissão da Verdade que a gente tem que relevar algo é uma problemática gigantesca que a gente tem que levar adiante e lembrar que a gente não puniu corretamente os nossos ditadores que a gente teve na época a gente não teve um processo legal muito bem formulado para tratar desse assunto e a nossa lei de anistia sinceramente foi uma grande palhaçada e terminando de falar sobre a parte da ditadura que não tinha muito a ver com a parte do Guedes o problema quando ele fala disso tudo e aí já com isso tudo que eu tinha falado quando ele fala sobre essas coisas ele não tem aquele toque aquela ternurazinha de falar sobre isso porque a gente teve vítimas da ditadura a gente já tem um ambiente institucional avalado e diante de tudo isso a gente ainda espera que as pessoas fiquem confortáveis quando a gente ouve um negócio desse ainda mais quando se dá a abertura ambígua que o Guedes deu então é isso mais ou menos a minha parte eu acho inclusive que essa parte da ferida que você falou é muito importante porque exatamente esse é o nosso maior problema da ditadura a gente nunca cicatrizou isso completamente a gente nunca tomou como posição como aconteceu no Chile que a todo momento rechaça inclusive governos de direita essa questão da ditadura ter sido um problema traumático para muita gente e problemático aqui no país e quando eles analisam o termo do AI-5 e remetem esse período de uma forma inclusive irresponsável você ajuda a manter essa cicatriz aberta uma cicatriz que tem que fechar a gente inclusive já comentou isso em outros episódios que a gente precisa finalmente passar esse período e botar um ponto final nesse ponto que inclusive isso é explorado pela esquerda eternamente nessa questão só basta o governo falar qualquer alusão a essa questão da ditadura que vai ser explorado uma semana e vai ser associado à direita inclusive eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás ela é bem marxista meio assim nem conhecida bem marxista mesmo de esquerda defensora da ditadura do proletariado que ela falou que é basicamente impossível segundo ela eu não concordo com ela obviamente você ser de direita e não estar associado à ditadura no Brasil uma parada bem marxista mas eu acho que muita gente de esquerda vê assim se é de direita você tem que ser apoiador ou pelo menos passar pano para a ditadura aí eu conversando com ela eu falei é mas você pode mudar isso nenhum conceito ele é imutável não é porque a direita muito tempo no Brasil apoiou e passou o plano para a ditadura que a gente tem que eternamente ter uma direita que seja assim mas ela falou não não é possível porque segundo ela a guerra de narrativa sempre e sempre a esquerda vai tentar jogar a direita como alguém que defendeu o autoritarismo no país defendeu a ditadura porque no período militar estava diretamente associado ao segmento político de direita e a gente se a gente não mudar isso vai sempre continuar sendo associado por mais liberal e por mais democrático que seja o campo da direita atualmente agora a gente vai começar o nosso último bloco que são as rapidinhas vamos para o nosso bloco mais querido bom tem gente que não gosta mas a gente até que é chegado numas rapidinhas rapidinhas rapidinha número 1 brasileiros pagam em média 11,4% a mais por produtos industriais para proteger industriais aponta IPEA esse é um texto para a discussão do IPEA eles fazem isso é tipo um working papers deles eles apresentam premissas e hipóteses e estudos tipo o IPEA é um órgão de pesquisa sério e esse estudo é algo que a gente já fica repestindo há anos cara tipo o Marcos Bolle tem essa essa pauta há pelo menos 15 anos que é programas de proteção setorial encarecem atividades produtivas agora isso é um uma coisa que eu queria contar nesse estudo é que ele especifica que a gente não tem um critério muito bom quando a gente fala de política industrial a gente confunde política industrial com política de proteção com distribuição de renda e política de manutenção de emprego a gente não tem esse critério para o que eu vou exercer uma política industrial é para tornar esse setor industrial competitivo ou é para proteger postos de trabalho se for proteger postos de trabalho pô às vezes é melhor você ver se isso realmente compensa porque tem outras tem outras formas de distribuição de renda ou garantir um salário do que dar dinheiro para empresário você pode fazer isso via bolsa família ou via um programa de assistencial setorial você não precisa fazer isso via indústria indústria ela tem que produzir ela tem que ser eficiente e tem que ser competitiva geralmente você usa a indústria como um bolsa família informal daí talvez esteja no caminho errado talvez esteja no caminho errado e só a título de curiosidade antes de a gente passar micro comentário aqui peguei esse gráfico direto do IPEI aqui que demonstra a série histórica desde 1901 até 1999 até 99 quer dizer em 99 a segunda maior receita da União era imposto sobre produtos industrializados então fica aí a curiosidade tribunal unânime impõe a Lula sua mais pesada pena na Lava Jato 17 anos de prisão essa pena do Lula está sendo muito curiosa primeiro foi 13 anos agora é 17 o número do Bolsonaro tomar quero só ver quando o partido do Bolsonaro for 38 mesmo se seguir essa lógica vai ser complicado para ele uma coisa que eu critico nesse processo não é só o rito processual totalmente torto mas é um processo fulanizado eu não tenho que comentar sobre esse processo porque ele não é um processo em si é um espetáculo é um circo agora o TRF eles contrariaram a decisão do STF para dar essa condenação de 17 anos ok ok isso vai ser derrubado no STF posteriormente com toda certeza a questão é tipo a atenção a plataforma o espetáculo que o TRF4 queria eles queriam condenar eles condenaram não sei se é fundamento ou não eu praticamente não acompanho muito os processos do Lula porque eu não estou a fim de seguir novela e esses processos são uma novela são um grande circo agora não sei o que dizer bem para não alegria de muita gente só lembrando no Brasil a gente não pega uma pena maior do que 30 anos então fica aí também outra curiosidade rapidinha número 3 juiz estende prisão de voluntários de ONG de Alter do Chão em meio a protestos de ativistas cara isso foi interessante foi interessante tipo antes eu achei que fosse fake mas parece que tem uma substância mesmo parece que essa organização esse grupo eles estavam realmente incitando e começando incêndios daí deu ok depois a gente teve o presidente acusando o Leonardo DiCaprio de ser um financiador de atividade terrorista mas eu acho que nada ainda nada de novo sobre o sol nada de novo sobre o sol eu posso só falar um pouquinho sobre a substância da prova que eles tinham pelo menos do que eu peguei ali do que eu peguei no processo o que foi mais substancial que deu vazão para a prisão primitiva na verdade foi porque eles estavam investigando já algumas ONGs de fato e durante a investigação que eles tinham as escutas do telefone do pessoal eles pegaram a conversa do brigadista Mora assim dizendo que estava encabeçando as operações ali operações no caso para apagar os incêndios e tal ajudando a apagar os incêndios e aí quando eles pegaram uma dessas escutas eles ouviram que ele falou assim eu estou por trás de tudo isso mas tipo o cara era o cabeça dos brigadistas então quando ele falou isso não necessariamente ele deve ter falado com a intenção de dizer sou eu que estou por trás dessa porcaria toda de botar fogo na Amazônia então foi uma prisão assim extremamente estranha assim de se ver porque o simples fato de pegar uma fala ambígua já te deu prisão mas de fato sim a gente tem ouve picareta da mesma forma que a gente tem picareta na presidência da mesma forma que a gente tem picareta no lugar em tudo quanto é canto rapidinho rapidinho número 4 operação Marias prende 83 homens por violência doméstica em Minas ok parece que essa operação foi uma operação de cumprimento de mandatos elas acontecem de vez em quando eles se reúnem 3, 4 meses de mandatos a serem cumpridos e realizam tudo de uma vez só com o mesmo efetivo e chamam uma série de câmeras e reportagens isso é algo interessante isso demonstra que a questão de vulnerabilidade da mulher ela é realmente importante questão que isso não é isso não é uma capacidade preventiva em si como é que você garante mais segurança como é que você atua preventivamente na proteção dos grupos vulneráveis reduzindo o nível de subnotificação por meio de uma boa atividade de policiamento nesse caso eles estavam cumprindo ordem judicial então não tem esses casos já foram resultantes de uma atividade de investigação de uma atividade de policiamento hoje um dos maiores problemas para a garantia de segurança dos grupos vulneráveis mulheres gays transexuais incluso é reduzir o número de subnotificação a proporção de subnotificação e isso não eu não estou vendo ser feito quer comentar Felipe? com esses som de passarinho ao fundo você tem passarinhos aí ou é porque você mora num local que não passa mesmo? eu moro na frente de uma árvore então é passarinho o dia inteiro não é um barulho de fundo agradável eu não tenho muito como fugir eu já estou com o jadão fechado rapidinho número 5 juros de cheque especial passam a ser limitados a 8% ao mês cara isso é uma canetada do bem ou do mal eu tenho minha dúvida eu vi gente falando que é canetada mas se você considerar que 8% ao mês é um valor alto para caramba não está sendo algo que está distorcendo tanto assim você está limitando a oferta de um produto obviamente para um segmento da sociedade que depende desse 8% ao mês aí eu te pergunto esse segmento depende de um serviço abusivo não seria melhor impedi-lo de ter não sei eu estou na dúvida pensando assim que fazendo uma análise muito fonte juro por deus esse cara que se submete a esse tipo de serviço ele não faz isso por total falta de informação financeira mas é que esse é o ponto quem usa cheque especial hoje em dia de verdade é só o indivíduo sem qualquer acesso a outras fontes de finanças também a outras fontes de crédito quem indivíduos em situação de vulnerabilidade em favela esse povo usa cheque especial agora dependendo da sua situação um jovem universitário não usa cheque especial e se usa em último recurso em outras questões eu não sei até que ponto isso é algo bom ou ruim só sei que o cheque especial está caindo em desuso pois é o Bolsonaro disse que não foi canetaço ele disse que foi decidido pela CVE eu não vi nada da CVM para dizer bem a verdade mas se a CVM diz mas ainda assim acho que baixar cheque especial mesmo que seja meu canetaço é bom é bom para mim é ruim para os outros quer dizer para mim mais ou menos porque eu não uso cheque especial mas tem gente que usa cheque especial meus pais usam meus pais não são pobres eles usam e aí mãe aí pai eu acho que só minha mãe usa mas enfim como eu disse não é só a gente pobre que utiliza a gente tem no Brasil uma falta de educação financeira gigantesca e as pessoas acabam utilizando muito o cheque especial assim eu não tenho pelo menos dados oficiais mas pelo menos da última vez que eu vi as pessoas utilizam meio que sem saber que existe então mesmo que desse esse cheque especial desça pode acreditar que em alguma parte da cesta de produtos do banco algo vai aumentar e com o nosso spread bancário gigantesco com certeza se isso aí não foi uma medida bem calculada vai acabar jogando para o outro lado bom é isso essas foram as nossas rapidinhas esse foi o seu back de hoje que você já a gente gravando aqui num domingo de manhã um back bem completo para você começar seu dia sua tarde sua noite bem informado no nosso bem estar capital agradeço muito a presença do Diel a presença do Felipe muito obrigado gente um grande abraço tchau 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 gente muito obrigado a fim de melhorar a qualidade do nosso podcast investir em publicidade e pagar o agregador para manter o áudio disponível 24 horas por dia para todos vocês queridos ouvintes nós do Bem Estar Capital temos um financiamento coletivo sendo possível doação a partir de um real digite www.padrim.com.br barra liberais antilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir de antemão gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo político que nasceu no facebook ou se você ainda não curte a nossa página procure lá liberais antilibertários e entre para contribuir com discussões sobre política economia e filosofia estamos disponíveis em vários players online youtube spotify itunes deezer adixi para android castbox e soundcloud se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo alex com de elson com julio ou com a debora tiverem críticas a fazer sugestões enfim quiserem mandar um texto alguma declaração de amor mande um e-mail para liberais anti temudo libertários arroba gmail ponto com que responderemos com muito carinho acharam que eu não voltaria aqui estou meus consagrados obrigado pela audiência lembre de recomendar esse podcast aos amigos e não se esqueçam a agenda republicana vive tiverem